Programa Café no Bule, apoio cultural. Play Vídeo Caruaru, seu sonho, documentado para sempre, 819-9261-7379. Marque placa, o melhor em comunicação visual, 813721-5693. Arena Vipi Caruaru, local para eventos e apresentações, 819-9912-4459. Programa Café no Bule, na TV Criativa, criatividades sem limite. Cupira, Pernambuco, cidade do Agreste Meridional, a 172 quilômetros da capital pernambucana. Vamos falar já dos preparativos para as festas juninas. Hoje, grande forró no sítio, aqui na cidade de Cupira, onde vai ter Genilza do Acordeon, Lucas do Acordeon, Junil do Acordeon e Pedro do Acordeon. Já os preparativos para o São João 2018. Sou apaixonada pelo forró e, diante do que a gente viu lá e o espaço que a gente tem aqui, surgiu a ideia de que nós trouxéssemos para Cupira também esse momento de forró para as pessoas que gostam do forró Pé de Serra. No mês de maio, a gente já pretende fazer um no Dia das Mães, na tarde do domingo e no mês de junho, que já é o mês junino mesmo, né, dessa disciplina e festa. A gente vai ver se faz a cada final de semana um momento como esse. Encontramos o cantor e compositor Vilar, que também falou sobre o forró no sítio. Está todo mundo de parabéns, obrigado a vocês aí da TV, criativa, que está aqui com a gente, marcando a primeira vez essa festa aqui. Pegou a gente até de surpresa, né? Teve de tudo, até o forró brega, com o convite Reginaldo Rossi. Outro homem me agarra Estou aqui com duas figuras aqui no forró do sítio, na cidade de Cupira. Aqui com ele, Luiz Eduardo, tocando sofona. Qual a tua idade, Luiz? Treze anos. Desde quando toca sofona? Nove anos. Nove anos de idade. Quem te motivou a tu tocar sofona, diz aí? Porque era mesmo, eu sempre achei bonito, e foi isso que me incentivou a tocar sofona. E meus pais também me incentivaram. Genil Zotocordeon, sucesso total no forró, café no bule. Antes eu só tocava instrumental na sanfona, solos de camarão, de dominguinhos. Agora eu estou cantando, estou cantando muito bem, graças a Deus, cantando vocês, dominguinhos e os salves. A cantora Jússia Oliveira fala sobre sua participação no forró no sítio. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está aqui, que eu conheci hoje pela primeira vez. Umas pessoas eu já conhecia, como Pedrinho do Acordeon, Tony Melo e outros cantores que estiveram aqui hoje. Eu devia ter natado, naquele dia que você me olhou, mas meu coração apaixonado, abandonado, carente de amor. Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede.